E aí pessoal, boa noite aqui, como vocês estão aí, como passaram o Natal, o meu Natal eu passei em casa, eu e minha mulher, a minha filha eu deixei passando as férias no sítio do meu sogro, então passou eu e minha mulher e a gente dormiu, simples assim, a gente foi dormir 10 horas da noite e acordamos com barulhos dos fogos, eu não comemoro o Natal não, como vocês sabem, e também a gente tem, eu não tenho muita afinidade com parentes, quero meus parentes lá e ok, entendeu, não tenho amigos também, hoje a gameplay aqui é os Tartarugas Ninjas, versão do Xbox One, tá bem parecido com a versão que a gente jogava no Mega Drive, Super Nintendo, curti isso aqui no Super, no Nintendinho também, É um remake da Tartarugas Ninjas pra versão Xbox One, tô jogando na nuvem, por isso dá umas travadas aí, não devem a mal, e hoje eu vou contar um relato aqui de um Réveillon lixoso, que eu passei com meu amigo Pita e meu gerente Rubão, numa praia lá em Ubatuba, A gente trabalhava lá no Fast Food, aí acho que um dia antes do Réveillon, o Rubão chega e fala É, eu estou intimando você e o Pita pra irem comigo pra Ubatuba, aí a gente ficou assim radiante, né, pô, o gerente, a camarada da gente chama a gente Vai ir pra Ubatuba e fala que vai pagar a casa, vai pagar as despesas tudo como presente, porque a gente era os funcionários Exemplares dele, lá do Fast Food, que a gente ajudava pra caramba, a gente ficou, a gente se sentiu feliz, né, imagina o molecão, o Pita também Molecão ali, o Pita é mais novo do que eu, se eu não me engano, é um ano mais novo do que eu, não é a mesma idade, aí a gente ficou tudo feliz Assim, um dia antes, foi, nossa, tudo na faixa, é Rubão, é, pode deixar amanhã, a gente saindo daqui 5 horas da tarde, vamos direto pra Ubatuba, tem uma casa lá, vai ser show de bola A gente ficou tudo feliz, né, a gente pensou que só ia a gente e o Rubão, os três cuecas, no Alfa Romeo velho dele Aí, beleza, a gente ficou naquela empolgação aqui, ó, esse joguinho até que é legal, lembra muito do Mega Drive Inimigos repetitivos Então, aí a gente ficou tudo, ficamos todos eufóricos Aí, deu 5 horas, fechou lá a loja, se despediu todo mundo Aí o Rubão vem e fala, vou apresentar duas pessoas pra você que vai com a gente pra perto Aí eu já falei, vixi, duas pessoas, quem será? Aí ele vem e apresenta a namorada dele, a Ziegfried, vamos chamar de Ziegfried Essa menina, menina já antipática, já vi de cara que era antipática, nem, ah, prazer Nem, nem que fez questão de pegar na mão minha e do Pitta Só falou, prazer virou a cara, vou fazer compra pro nosso, pro nosso, pro nosso, nosso reveillon E foi lá pro mercado fazer compra E o outro era o, o tal de Tucci, que diz que era italiano, né Pensa num cara completamente pancada da cabeça, era igualzinho o Danilo Gentil Italiano, misturava italiano com português, amigão do Rubão Aí, tá, aí fomos apertados lá no Alfa Romeo dele O Rubão na frente com a Ziegfried, aí eu atrás com o Pitta e o Tucci Aí, encheu lá o porta-malas com comida, que a menina comprou A gente também comprou algumas coisas, filtro solar, eu e o Pitta E as nossas mochilas já estavam lá no carro e a gente desceu Aí passa no posto pra abastecer, beleza Dá uma geral no carro, aí o cara do posto Tá tudo ok, chefe, será dia 31, tá Aí a gente foi descendo pra Ubatuba Aí no que a gente tá subindo lá a serra Aí começa uma chuva, mas uma chuva terrível Aí o que que acontece? O parabrisa do carro do Rubão quebra na frente Imagina você Um carro com quatro, com três chimpas e uma menina subindo a serra Num toró, uma chuva, aquela serra do Tamoios lá, perigosíssima E uma chuva torrencial, tinha que fechar os vidros E aí pega, parece que todo castigo pra Beta é pouco O ar-condicionado do carro quebra também A gente fica naquele abafado Aí começa a embaçar o vidro do carro do Alfa Romeo Não dava pra enxergar nada Aí naquele desespero O Rubão tinha que toda hora Não sei como ele fazia Ele pegou um negócio lá, um rodinho e tentava passar E a gente morrendo de medo A gente só não morreu naquele dia, nessa viagem maluca Porque a Tamoios tava completamente parada Foi um inferno A gente saiu de São Paulo, acho que era seis horas A gente foi chegar lá no Réveillon Já era quase meia-noite já, pra vocês terem uma ideia E essa Ziegfried era insuportável Chata, reclamava de tudo E reclamava, reclamando na cara dura pro Rubão Porque eu e o Pita tava ali no carro Que era pra só ter ido tudo Tinha a gente sem graça E o Rubão sem graça Mas é meus amigos, eles vão junto Aí ela fala É, mas a galera tá sabendo Aí é quando falou galera A galera tá sabendo que você tá levando dois penetras Falou desse jeito pra gente Dois função que trabalha com você Dois subordinados Aí o Rubão todo sem graça Não fala assim dos meus amigos Que são meus melhores funcionários aqui da loja Aí eu já todo sem graça E arrependido de estar naquele carro Descendo pra praia Aí eu falei Maldita hora que eu fui aceitar esse convite Esse presente de grego Eu e o Pita Como a gente é ingênuo Aí a gente chegou Chegamos lá Aí toda aquela Aquela betice, né De ver os Betas estourando champanhe Na beira da praia Os outros As mulheres fazendo Ferenda pra ir manjar Noite de ano Outros pulando onda Aqueles Um monte de estouro de fogos Aquela porcaria A gente já cansado Aí o Bruno O Rubão falou Vamos lá pra casa Agora que tá A gente alugou Aí a gente chega lá Um sobrado Grande, enorme Mas que acho que tava Com umas cinco famílias Da parte do Rubão E da parte da Zigfrida E do Tucci A gente E eu e o Pita de penetra Todo mundo dormindo No chão De colchonete Não cabia mais ninguém Nos quartos A gente teve que dormir Na cozinha Estendeu lá uns colchonete Véio A gente deitou Nem comeu nada Morrendo de fome Que já tinha O povo já tinha Comido toda Comida A gente só se virou Lá com umas bolachas Uns pedaços de panetone Um pedaço de frango lá E foi só isso Aí aqui Qual era o tipo De betas Que estavam ali Famílias betas Era a típica Família de beta Provedor branco Conservador Liberal Conservador Isso nos Eu nem lembro Que ano que era Acho que era Ano de dois mil E Dois mil E Três O dois mil e quatro Uma coisa assim Dois Eu acho Aí Aqueles betas Na faixa dos Eu era novo Tiozão na faixa Dos trinta Trinta e cinco Com suas esposas E dois Três filhos E tudo profissional Autônomo Cara que trabalhava Autônomo Sozinho Tipo De guincho De Caminhão De fazer troca De óleo De pegar óleo Pra levar Pra refinaria Pra reciclar É Deixa eu ver O que mais Esse tipo de coisa Aí Cara que fazia Frete Frete de executivo Aqueles caras Aqueles tiozão Classe média Baixa Que não são Patrão Mas também Não são empregados São autônomos São autônomos Trabalha com CNPJ Prestando serviço Aí Pessoal Classe média Alta Vamos dizer assim Aqueles caras que se sentem Que são os patrões Eles tem aquela falsa sensação De que são da elite Mas são tão Assalariados Quanto a gente Que é CLT Tão fodidos Quanto a gente Então Aí de No outro dia Todo mundo Todo mundo já descansado Do Réveillon Já De ressaca Aí a gente tomando café Aí eu só escutando as conversas É É bom Estilzão Ainda bem Que aqui tá todo mundo em família Família Gente de bem Cidadão de bem Né Todo mundo que mora Mora no bairrinho bom Graças a Deus Não tem ninguém aqui Que é daquelas favelas Do Capão Redondo Do Campo Limpo E eu e o O Pita Que era dessa região Aqui Capão Redondo Campo Limpo Tá bom Da serra A gente de orelha Queimando E os tiozão Conversando É Rapaz Uma vez eu fui lá Numa Uma oficina Campo Limpo Ali Cara Aquilo ali É uma favela Nojenta Só tem Bandido Eu falei Nunca mais Eu vou nessa Oficina Desse cara Aí Eu risquei Esse cliente Da minha Da minha Lista É o maior preconceito Do inferno Cheguei lá Na oficina Os caras Escutando música De bandido Como que é Aquela banda lá Racional Os Racional MC Eu falei Mas eu tô No meio Da bandida Aí o Pita Olhava pra mim Assim A gente mordia O panetone Um olhava Pro outro E a orelha Queimando E a gente E vocês E vocês Moram aonde Aí o Pita Quase entrega Aí eu A gente Moram ali Na Vila Sônia Perto de Pinheiros Ah Bom lugar Bom lugar Bom lugar Eu falei Sabe que ali Perto do Shopping Butantan Mó mentira Do caramba A gente mora ali Perto do Shopping Não era Shopping Butantan Na época Era outro lugar Que tinha ali A gente mora ali Perto do Estádio Do São Paulo Ah Ali é um bom Lugazinho Não é periferia Não Porque olha Eu tenho Uma raiva De periférico Que eu vou te contar Tudo maluqueiro Tudo bandidinho E eu e o Pita Morram Dois Dois Simpas Periféricos Da periferia A mais Precária Que vocês podem imaginar No meio Dos brancão Lá Dos branquelos Eu sou branco Mas o Pita Também era branco Mas a gente é Bem pobre A gente é bem Fudido mesmo E a gente Escutando esses Tiozão Reacionário Discutindo isso Lá Contando isso aí Aí tinha um Era o Bingão O nome do cara O Bingão Um cara tipo Homer Simpson Homer Simpson Assim Barringudão Jacarecão E Casado Com uma Uma moça Uma moça Mais nova Do que ele Aí a gente Viu que o casal Não tinha uma boa Uma boa Relação Parece que a mulher Reclamava de tudo Sempre estava em atrito Aí no outro dia A gente foi para a praia Foi todo mundo junto Foi todo mundo junto Para a praia E no meio Dessa turma Tinha os sobrinhos Cunhado Dessa turma Aí estava todo mundo junto Aí chega lá na praia Aí a gente lá Aí para vocês terem uma ideia A Siegfried Era tão chata Ela pegou Ela foi lá no carro Do Rubão Pegou a mochila minha E do Pita Simplesmente tirou Sem avisar a gente E jogou no chão Lá bem longe Como Ai o que esses Dois sacos de lixo Estão fazendo aqui E não falou nada A gente foi para a praia Chegou lá Não tinha Não tinha Toalha para a gente Não tinha Protetor solar O nosso chapéu Nada O chinelo Ficou tudo lá Aí a gente Ficou lá fritando No sol Ficou embaixo De umas árvores Lá para não morrer E o Pita Ficou lá nadando Aí a gente chegou Lá na praia Aí as mulheres lá As branquelas lá Das famílias reacionárias Tudo tirando a canga Tirando o biquinho Ai Tinha os sobrinhos Aqueles sobrinhos Bem Sabe Que já são incentivados A bebê 14 15 anos Um negócio assim Dos caras lá Tudo lá Já meio Xarope Das ideia Aí as mulheres Dos tiozão Tudo tirando os biquíni Com as cangas Assim Aí vocês imaginam Aquelas tiazona Sem depil Tiazona não Aquelas mulheres Na faixa dos 30 anos Branquela Sem depilação Sem uma pré-programação Para ir na praia Com esse pentelhão Tudo de fora Balangando No movimento São praia Os pentelhão Voavam Aí o Peter Meu Você tá ouvindo isso Você tá ouvindo Isso Pita Presta atenção Mulher casada Te vira o olho Pra lá Não fica olhando isso Não Meu Da hora Da hora Nunca vi isso Falei Cala a boca Seu babaca Mulher casada Da família Do nosso gerente Você fica de olho Nossa Que daura Meu Eu não resisto Eu não resisto Eu saí de perto Disso daí Aí A gente tava lá Tomando água Tomando água de coco Aí vem essas três Tias Aí senta do lado Da gente Puta que pariu Aí eu falei Ai que merda Aí vem os Os parentes Os cunhados Desses tiozão Aí senta junto Aí fica aquele clima Aí É Aí chegou O marido Dessas mulheres Aí Todo mundo Imagina Os caras tudo bêbados Ali Os únicos que tava sóbrio Era eu e o Peter Que a gente não bebia Não bebia A gente nunca bebia Aí chegou Os tiozão lá Também sentou do lado Aí as mulheres Com aquelas pentelheiras Tudo de fora O vento balangando Aí não sei Quem comentou Alguma coisa a respeito Eu já virei de costa Pra não ver Pra não falar Que eu tava olhando Aí eu virei de costa Pra olhar Pro Pro mar E Fiquei um pouco afastado Daqui a pouco Eu sei que deu uma treta Violenta Que Eu só sei que Alguém gritou E você tá olhando Os cabelos Da busanha Da minha mulher Aí Foi uma pancada Ali Eu vi isopor voando Eu vi Vidro de conserva Voando na cabeça Dos chimpas Eu vi O pita Correndo Pro meio Do mar Eu vi Os tiozão Dando cabeçada Um no outro Cabeças Vermelhas Ali Calvas Tomando porrada Moleque gritando Tomando Mulher gritando Biquíni Sendo rasgado Jogado pra cima Eu sou corno agora Eu sou corno agora Eu sou corno Tá olhando A busanha Da minha mulher Olha isso Que escolheu Bastão Olhando Olhando A peteleira Da minha mulher Mas foi Deu nos acuda Eu lembro que até O segurança Segurança não Como que é o nome daqueles caras lá Ficando na praia É Salva-vidas Até os salva-vidas Vieram correndo Veio apitando O apito Foi uma Confusão dos diabos Aí eu entrei lá Pra mata Fiquei olhando de longe Pra não Não participar Da muvuca Aí só sei que voltou Todo mundo pra casa Mais cedo Com cara de bunda Aí acabou Ali acabou O Réveillon Aí eu só vi Todo mundo arrumando As coisas Vindo embora Até o Rubão Falou Deixou a namorada Dele lá Que ia ficar Com os pais E Falou Ah não tem mais clima Pra ficar aqui Não Ela ficou puta da vida Mas ele falou Não vamos embora Vamos embora Vamos pita Vamos 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 Mera A gente pegou Arrumou as coisas Tudo que eu E o pita Queimado de sol Porque A A Zigfrida Sumiu Com as bolsas Da gente Com Os Filtros Solares A gente teve que Passar na farmácia Pra comprar creme Pra queimadura Eu e o pita A gente ficou Vermelho igual Camarão O pita mais ainda Porque ele é mais Branco do que eu Aí a gente Voltou Na Ida A gente voltando Na tamões O Rubão Pô Pita Pô Mera Desculpa aí Pô Essa família aí É meio problemática Sabe Família aí Da minha namorada É foda Você vê Pô Também as tia Nem pra dar uma parada Na No Poodle Antes de vir Pra praia Poxa Nem pra dar um Passar um prestobarba Ali Aí deu essa confusão Toda Você vê os moleques Tudo manguaçado É uma merda Você Você mistura Pobre Pinga E Eu falei Ah não Relaxa Rubão Não foi nada demais Não Aí eu só Aí o No meio da conversa O pita O Bom Mas você não acha que É A A tia da Da Zig Frida Não dá um caldo Não dá um caldo Não Aí eu falei Ah gente Cala a boca Pita Você é um xarope Meu Nunca vi isso não Meu Nunca vi isso não Eu fiquei Eu fiquei encantado Eu falei Ah gente Falei Nossa Pita Pelo amor de Deus Aí a gente Esse foi o nosso Réveillon frustrado Você vê como a vida de Beta É sem graça Nada de De festa Luau na praia Comer fetinhas Drinks Pessoas Se amando Pessoas Confraternizando Não Teve pancadaria Cachaça É Gente querendo furar Olhos do outro Furação de ouro Na própria família Cunhado Querendo comer a cunhada Sobrinho Querendo comer a tia Foi uma Esculhambas A gente voltou mais cedo Porque foi muito chato Lembrando Era a família Da namorada Do Rubão Aí a gente Voltou tudo Sem graça No dia primeiro Pra casa Era pra ficar Três dias lá A gente voltou Mais cedo Porque deu uma Confusão Ninguém que tava Mais falando Com ninguém Todo mundo Com raiva Eu acho que As famílias Alugaram Outra casa Do lado Só pra não Ficar junto Com a outra Essa confusão Dos moleques Mexendo com as Tias casadas Com as próprias Tias Ou com os cunhados Mexendo com as Cunhadas Tudo o que A cachaça faz Por isso que Eu não tomo Uma gota De álcool Cerveja Nada Eu abomino Isso Nada contra Quem é feliz Tomando E sabe Tomar Que toma Mas eu sei Que eu não posso tomar Eu perderia o controle Rapidinho Eu tenho uma tendência Muito forte Pra vício E pra Sair da linha Então eu me mantenho Longe Disso daí Esse aí foi o relato De fim de ano Frustrado Dois betosos Classe pobre No meio de Classe média Baixa Brancos E reacionários Em Ubatuba Perto da casa Do Clodovil Um monte de branquela Contando vantagem Só porque Era autônomo Pensando Que eram Os magnatas Falando mal Da periferia E do local Que a gente Morava Eu e o Pita Com a orelha Queimando E vocês Como é o Reveillon De vocês É muito Esculhambação É os parentes Chimpe Enchendo o saco Eu também Não continuo Provavelmente Esse próximo Reveillon Aí eu vou Pro sítio Do meu sogro Pegar a minha filha Porque é o aniversário Dela Ela nasceu Dia 31 Aí eu levo Um bolinho Canto lá Um parabéns Só entre a gente Tomo um guaraná Descanso E volto No dia 1 A gente vai andar Na mata Vou pescar Vou curtir Correr bastante Suar pra caramba Fazer as flexões Andar de bicicleta Correr na mata Correr na grama E fazer aquilo que Eu mais gosto Depois de dormir Que é me movimentar E ficar bem suado Correndo de suar Que é isso que falta Pro homem moderno A gente só fica No home office Na vida sedentária Andando de carro A gente não Se movimenta E não sua mais Só no calor Então é bom Se movimentar Então aqui Esse foi o meu Essa gameplay chata Aqui ó Tartarugas Ninjas Igualzinho Não é igualzinho Lembra muito Do Super Nintendo Do Mega Drive Do Nintendo Mas de uma versão Repaginada Tentando imitar Aqui uns 16 bits A gente sabe Que o Xbox Tem potencial Para os gráficos Muito melhores Do que esse Mas é um game Aqui nostalgia Para relembrar Aqueles velhos tempos Que a gente jogava O game de forma linear Gostei E como eu falei Eu não gosto Desses games De quinta geração Igual do Xbox Playstation Que você tem que Ficar quebrando a cabeça Não é linear Você tem que ficar Descobrindo o cenário Você tem que Imergir Ah eu não gosto De imersão No cenário Para conseguir jogar E é isso aí Olha lá Vamos detonar O Bebop O Bebop e o Rocksteady Bebop e Rocksteady Os dois mutantes O mutante javali O mutante rinoceronte Tartarugas ninjas Até que é legalzinho Eu gostava De tartarugas ninjas Quando eu era criança Eu tive o Super Nintendo Tive o Nintendo Gostava de jogar E é isso pessoal Esse aí é O meu relato Do fim de ano Lichoso Em Ubatuba Perto da casa Do Clodovil Que acabou Em pancadaria Por causa De pentelhos Ao vento As branconas Lá Com os pentelhão Tudo de fora Misericórdia Parece Eu não acho bonito Não Não acho estético Não Parecia a visão Pra mim Parecia a visão Do inferno Uma coisa Meio bestial Sei lá Quer dizer Quem gosta De raspar Raspa Quem gosta De deixar peluda Deixa peluda Cada um faz O que quer O seu corpo Mas o meu gosto Eu acho zoado Acho esquisito Ainda mais Mulher branca Que fica realçada Aqueles pentelhão De fora Pra fazer trança Lá Que eu bati o olho Eu vi E o Peter Ficou encantado Ficou seduzido Pela pentelheira Lá das tias Que esculhambação A gente sobreviveu A pancadaria No Réveillon Cachaça Pancadaria E betice E pentelhos Esqueci o nome Bruna Limerzine Sei lá Que fica fazendo Militância De pentelho Militância De cabelo De sovaco Que besteira Bobaquice Qualquer um Faz o que quer Com seu corpo Tem que ficar Fazendo profissão De fé Não Cada um Tem seu gosto Ninguém é obrigado A aceitar Sua pentelheira Você quer andar Faz Fica quieto Fica na sua Zoado 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 Então deixa eu continuar O jogo chato aqui Até onde eu aguento Eu jogo Eu jogo isso aqui Eu fico com a cabeça Ruim Depois Eu não aguento Mais jogar Isso aqui Não Olha lá É o Leonardo Esse aí Tem as espadas Katana É legal Mas seria legal Jogar de De dois Online Se você Tem conta No Xbox Me adiciona Aí Omero Enri Acha lá Tem o ícone Da privadinha Lá na minha Quadra do Xbox Me adiciona Pra gente jogar Online Eu só posso jogar À noite Ou quando eu estou De folga Que eu trabalho Muito Trabalho demais Tenho praticamente Dois empregos Mas é isso aí Então fui Até mais Ah e acessa lá O meu site Xbetagames.com.br Tchau Tchau I wish I was back home In the swamps Go Deep breath I must have zoned out Turtles to the rescue Hi-ya I gotta focus I gotta focus I gotta focus I gotta focus Next time Deep breath Deep breath Deep breath Go Hi-ya 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 Deep breath Deep breath Deep breath Deep breath Deep breath I gotta focus I gotta focus I gotta focus I gotta focus You're history I gotta focus Deep breath Deep breath That sure hits the spot Abundering I gotta focus I gotta focus A COVID TIE! Bom, você está fazendo ordem por uma vez! TIE! Você vai ter os corpos, parceiro. Você percebe, coisos? TIE! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 This is... Hey, guys, I... Hey, 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 I... Hey. Hey, I... Hey, I... Hey, I... Tchau! Behold, the might of Tempestra. It's game over for you, Tempestra. I'm busted something out. Ready for a little workout, guys. Let's get started. I'm sorry. Ah. Oh, yeah. This one is great. Oh. I'm sorry, bro. Oh. Oh. Good to go. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai-ya! Ai! Ai! Blua! Ha! Gaw! My horns! Gaw! Ha! Ha! Looks like another victory for the first of the good!